Ela relata um caso e queria te ouvir. Ela disse que, na madrugada de 15 de novembro, sonhou que estava em um local, em um centro de convenções, em uma reunião, e que, depois do termo desse encontro, ela se viu descendo uma escada de um prédio que estava do lado do Chico Xavier. E aí, ele estaria com 60, 61 anos de idade. Ela disse que ele deu um livro para ela, uma capa marrom, e que estava escrito assim, cartas de uma morta. Ela disse que nunca leu o livro. Por fim, ele pedia com uma voz super doce que eu lesse a obra e depois contasse a ele, por meio de sonho, a transformação que lá constava. Confesso que não entendi. O rosto dele brilhava com um feixe de luz e consigo ver nitidamente até hoje tudo o que se passou. Eu gostaria muito, se for possível, que você pudesse dar uma explicação espiritual acerca disso. E ela diz assim, que não teve o privilégio de conhecer o Chico pessoalmente. Essa parte final que você fala, que você não conheceu o Chico Xavier, é importante no entendimento dessa história. Porque é o seguinte, fenômenos como esses, em que a gente fala de sonhos vividos, em que a gente, de certa maneira, tem a leitura de determinadas relações e reuniões, encontros com pessoas no mundo espiritual, elas podem realmente ter acontecido. Mas pode ter acontecido com outras pessoas. E aí nós transferimos a pessoa com quem, de fato, aconteceu por outra, que representa no nosso ideário a imagem daquilo que a gente gostaria de ter encaixado em alguém. Eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. Eu tive uma mãe extremamente amorosa, uma mãe extremamente zelosa, uma mãe muito protetora, muito compreensiva, uma mãe extraordinária. Minha mãe já desencarnou. Isso é uma hipótese, a minha ainda não, a minha ainda está aqui. Aí minha mãe desencarnou. E aí eu tenho a possibilidade de, num determinado sonho, conversar com uma mentora que vem e diz para mim, olha, assim, assim, assim. Mas ela tem uma relação tão linda, de amorosidade, ela é um espírito tão cheio de paz e de serenidade, que quando eu percebo a presença daquela entidade, eu não encontro registros dentro de mim, do que seja aquela pessoa, aquele ser que está na minha frente. Mas ela me dá uma sensação de proteção, de zelo, de cuidado, um instinto maternal tão forte que eu coloco no lugar dela a minha mãe. Então, como o processo do sonho não é um processo perfeito, o que acontece frequentemente conosco? A gente, quando sente a ideia do sonho, a gente mistura as nossas convicções pessoais com aquilo que, de fato, teria acontecido. Como resultado disso, o que é que nós vamos ver? Uma mescla da verdade com as nossas idiosincrasias. Então, nós vamos perceber o quê? As pessoas sonhando com determinadas entidades e colocando outros personagens no lugar. Eu não estou dizendo, Edna, que foi isso que aconteceu com você. Mas é possível que tenha sido. porque se você não teve nenhuma relação com o Chico, se você não teve nenhum vínculo mais próximo com ele, por que ele lhe procuraria depois do sonho se você não teve nenhum vínculo? O que pode? Isso aqui é uma hipótese. Eu não enxergo, não ouço, não vejo, não arrepio. Eu não sinto nada. Minha mediunidade é, coitadinha, eu tenho até dó. Então, não pense que eu estou dizendo isso. Nossa, ele falou isso, então ele viu. Eu não vejo nada. Para ser mais claro, dá uso até óculos. Se eu tirar, aí é que eu não vejo mesmo. Então, eu não vejo... Eu sou quase, coitadinho, deficiente. Aí, resultado. A gente transfere as nossas crenças para dentro dos nossos sonhos. O que pode ter acontecido? E aí é uma hipótese. Você sonhou com alguém? E esse alguém muito importante e que tem uma maneira de se apresentar, que lembra a personalidade de Chico, e apresentou o livro dele. Então, você pega e transfere para o espírito que se manifesta a ideia que teria sido o próprio Chico que pode ter apresentado o livro para você. Leia esse livro. E depois me fale como seria. Muito bem. Essa é a hipótese mais provável. Pode ser o Chico? Pode, claro que pode. Pode ser o Chico também. Ué, então, se pode o Chico, por que não foi? Porque você não tem relação com ele. Se você dissesse assim, eu ia na casa do Chico toda semana. Chico sabia meu CPF de CO. Sabia a data do nascimento de todos os meus filhos. Não é. Então, se você não tem uma relação de proximidade com determinada pessoa, a probabilidade de que esse encontro aconteça dessa forma após a desencarnação é menos provável. O mais provável, outra entidade realizou esse tipo de evento, você transferiu num processo de crença, colocando o Chico no lugar de quem fez, e aí acaba tendo essa visão das coisas que parece tão real que você é capaz de perceber. Há pessoas que dizem assim, e eu não estou falando isso com nenhum sentimento de demérito, não é isso, não. Há pessoas assim, eu estava no hospital internada e Santa Teresinha veio me ver. Ela apareceu do lado da minha cama exatamente igual àquela imagem que tem lá em casa, daquele mesmo jeitinho, naquela mesma posição que ela está na estátua. Você acha que Santa Teresinha ia aparecer no hospital na mesma posição que ela está na estátua? Se ela aparecesse, ela ia aparecer se movendo, ela não ia ficar congelada. Olha, aqui sou eu, tá? Santa Teresinha. E as pessoas dizem assim, a mesma cor da roupa, o mesmo detalhe que tem na estátua, estava com a mesma coisa. O que é isso? É uma transferência, porque você tem tanto afeto que você transfere as suas crenças para determinadas experiências que você está vendo. Mas de tudo por tudo, o mais importante não é se era Chico ou se não era Chico. O mais importante é leia o livro. O livro foi dado para você dar uma lida nele. Essa é a segunda obra que Chico recebeu, escrita por sua mãe, Maria João de Deus. Ali tem informações muito preciosas que a gente precisa conhecer de mais perto. Eu, se fosse você, leria a obra com bastante atenção, marcando os pontos que eu achassem interessantes e ficava esperando ele aparecer de novo. Porque ele disse, leia para conversar comigo em sonho. Só que o telefone toca de lá para cá. Não vai ser você que vai conseguir fazer com que ele apareça quando quiser. Você lê, se prepara, porque no dia que ele vier, ele pode vir para tomar a lição. Seja Chico ou outra pessoa, o dia que encontrar você vai dizer, e aí, o que você leu do livro que eu lhe pedi para que ele lesse? Pense nisso.